Segundo Elton Varindi, diretor da Agricultura e Pecuária no Conselho Autarco de Climane, na Zambésia, a campanha arrancou já há duas semanas e, entretanto, até então já recolheram 143 cães capturados, dos quais 7 foram capturados no recinto do Hospital Central de Climane, segundo nos disse Elton Varindi. Dizer que esse trabalho começou há duas semanas e que, nesse momento, estamos aqui no recinto do Hospital Central de Climane para responder a uma solicitação que recebemos para pedido de remoção de cães vadilhos que se fazem sentir no recinto do Hospital Central. Essa campanha vai albergar toda a cidade de Climane e dizer que, geralmente, nos hospitais, no centro de saúde, é a zona onde, geralmente, tem alguma produção de comida. Então, nesse sentido, é um caminho ou é um chamariz para os respectivos caninos para se lá... Entretanto, segundo a nossa fonte, a campanha, nos próximos dias, irá estender-se para toda a cidade e poderá recolher qualquer canino que for encontrado fora da vidação. 74 horas depois, se os proprietários dos mesmos não reclamarem junto do Pelouro no Conselho Autarque, os animais capturados serão abatidos de uma forma indolor. Por outro lado, alguns pacientes que falaram à nossa reportagem manifestaram a sua satisfação pela iniciativa levada a cabo por aquele órgão municipal. Tanto pacientes como a direção do Hospital Central de Climane agradecem a idilidade pela pronta resposta à solicitação da parte do Conselho Autárquico de Climane, tal como disse Lundo Gavito, médico afeto àquele hospital de referência a nível da região. E a direção do hospital, que indicou a carta, no sentido de levar-se a cabo alguma ação visando evitar o perigo. De facto, não tem muito a dizer e só para alertar que é um pouco preocupante para os pacientes, assim como os colegas, em qualquer altura pode ter uma mordedura, qualquer coisa, né? E o gênero? Sim, vem para aqui, dão voltas e dormem aqui embaixo dos carros, das árvores, para ver se podem ter um pequeno abrigo aqui.